Peçame, peçame muito Como se fosse esta noite a última vez Peçame, peçame muito Que tenho medo de ter e perderte depois Peçame, peçame muito Como se fosse esta noite a última vez Peçame, peçame muito Que tenho medo de ter e perderte depois Quero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que talvez mañana Peçame, peçame muito Como se fosse esta noite a última vez Peçame, peçame muito Que tenho medo de ter e perderte depois Pesame, peçame muito Que tenho medo de ter e perderte depois Que tenho medo de ter e perderte depois Que tenho medo de ter e perderte depois Que tenho medo de ter e perderte depois